E aí, meu biririco, né, meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, videozinho de GTA RP. GTAzinho Rolê Prey, vídeo de qualidade, na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dozes da cidade estiverem vendo esse vídeo e quiserem me gratificar aí com alguma coisinha na cidade, nós aceitam, né, mano? Vai que cola, né? Videozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal E mandar pra aquele amigo seu que curte assistir uns vídeos de RP, que nem você, porque se você tá aqui, você deve curtir assistir uns vídeos de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir uns vídeos de RP. Aquela moto tá faz hora ali. Vê se ela tá divulgada ou divulgada, vê só se ela tá aberta. Trancada. Vou passar? Isso aqui dá nada. Passo mesmo assim. Alguém? Tá conseguindo me ouvir? Fala. Fala aí, pai. Bora. Qual que é o nome? Qual que é o nome daquela moto, velha, lá? Sei lá. Bota a moto tá contra. Ué. Tá olhando pros lados? Tá olhando pra trás. Não, espelho escalhando em roxo. Achei que ele foi pra cá. Trai no roxo eu acabei de pegar lá. Eita. Eita porra. Eu hein. Porra, lobão. No meio da rua é foda, hein? Que isso, cara? Caraca. Foi mal, cara. Do nada, velho. Desculpa, eu não lhe vi. Do nada você passou nem na rua. Foi mal, foi mal. Nem sabia que tu tava subindo, cara. Que doideira. Tá vendo o farol apagado? Tá de ver, né? O cara tá roubando até bike. Mano. Acertei o lobão, viado, que ajudou nós. Ele levou, ele bora. Mas também não, ele quer ficar no meio da rua, pô. Da hora que você tava subindo, ele apareceu. Eu fiquei bem vivo, você enxergando. Não foi isso? O que? Não vi. Não. Ele apareceu bem na hora que você tava subindo, pô. Do nada. Não tem como ver mesmo. Contrão da porra. Mas foi engraçado, é o que vale. Foi, foi. Atropela de novo. Tô pegando um... Tô pegando uma lock. Tem alguma outra farm por aqui? E o cara lá caindo. Vai levar pra chutar? Ah, pega ali e vai. Vai carregar? Ok. Levar você pro hospital. Dá de aceitar aí. Ah, é. Aceita aí. Levar você pro hospital. Precisa não. Foi... RDM. Deus tá vendo aí. Ah, queria ajudar, né? Tô bonzinho hoje. Se eu não tiver gripe, vai tomar no boga. Vai ficar deitado lá. As caras de bike que tão andando até pra cá. Cê é louco. Poragem. Um jeito pra porra. Volta, rapariga. Assim, você tá complicado. Tá difícil demais. Ali é foda que os caras ficam lá na frente, né? Ali é mesmo. Os caras ficam lá na frente. Os caras ficam em cima via de AK. Cê é louco. Os caras até deixem passar na hora que cê entra. Tô, então cê tá louco pra tomar um. É, volta, rapariga. É essa? É essa mesmo. Ai, viu? Tava pensando nela. Cê ganhou coisa louca, né, cara? Como que pode essas coisas, né, mano? Cê é louco? Cê é mais, mano? Cê é louco? Tava pensando nela assim... Volta, rapariga. Tem carro azul aí, ó. Chama God, véi. Oi, tem eu. Carra azul aí, tá trouxelando. Tô no carro, zé. Ô, mano, alguém tem um arma pra matar esse cara, mano? Vai ficar atropelando mesmo aí, pai? Tá roubando a área safe, hein? Tá vendo? Quem tá roubando? Cês randolam, hein? Ué, na onde que é safe? Na onde que é safe? Ah, não é safe. Tão se chama de mim ver se não é safe. Na onde que é safe, pô? Ah, sábado à rédeca. Ó? Na onde que é safe? Aqui é safe, pô? Aqui é safe, pô. O cara atropelou o cara e dá uma gema. Aqui é safe, pô. Ah, e tu quer roubar? E tu quer roubar? Pode chamar? Eu tenho 3D. Eu tentei roubar o seu carro. Eu tentei roubar o seu carro. Cara, eu vagabundo. Toma linguiça, toma. Eita, porra, foi mal. Aí, cara. Toma. Tem bola, f***. Quem que tá batendo em mim aí, caralho? Por que você tá batendo em mim? Não tô entendendo, cê. É porque você tinha me batido antes, cara. Que eu bati não sei que hora, rapaz. Você tá ficando, é maluco. Nem que eu cê tem a mão de cê. Ué? Ah, não. Que isso, cara. Tô entendendo, cê. Ele falou que tá se amando em mim, bora ver. Ah, sem querer. Sem querer, cara. Ô, que que é aqueles lá que é o Rondola, cê tava falando, hein? Sim. Pelo amor de Deus, hein, cara. Os caras que vão roubar o teu carro. Cê é louco. Quero dizer, vocês querem se achar na razão. Vem. Tá batendo em mim a tu, é isso. Ô, de preto. Ô, de preto. Ô, de preto. Ô, de preto. Ontem mesmo tentaram roubar eu na... Na... No posto, e é... Eu quero ver quem foi. Todos ali, todos ali. Esses caras, hein? Os dois? Não, pô. Pode bater, senão eu já chamar ele. Tô de mal de manhã. Pode bater, senão. Não, tá batendo o cara não, filho. Tá louco, é? Que isso? É isso, sim. Não tem problema, mano. Vai na onde agora? Oi. Vai na onde agora? Vai na onde agora? Ih, carai. Cê não pode ir no P1 levando ele não, nego. Ô, Souza. Roubaram a PT dele, saquearam. Ô, cê não pode ir no P1 levando ele não. Os caras ali. Os caras aí. Vai do lado, vai do lado. Ah, ele pode... Ele pode saquear? Não, mas no P1 não pode, não. Quem? Rondola ainda bateu no mim. Rondola, vagabundo. Acho que é o pé, o carro do cara. Tá, tá. Tá ruim de vida? Tá no meio, mas... Bora, danado não. Vai lá naquele farm lá. Acima da Showns hoje. Acima da ponte. Acima da ponte. Ah, pode ser também. Pera aí, deixa eu passar no ferro velho. Tão passando no rádio aqui, pedindo ajuda. Tem alguém lá. Tem PT aí? Será que esse cara tá... Metendo bala lá? Não, minha mente. Não, mas tem bala não. Só pra eu olhar. Olha que tem um carro aqui ao redor. Nossa, minha mente tá... Eita, bai. Nossa, minha mente tá como? Foda. Vixi. Pegando uma esquerda. Sinistro, hein? Tem um carro lá, não tem? Tem, tá, né? Dá alguma coisa, aquela bosta? Dá. Vai lá, pega qualquer coisa. E aí, eu errei. Vou usar outra lock aqui. Tá, pera aí. Tem dois caras aqui, olha aí. Tem dois caras em cima. Se quiser se cair lá, corre. Deitei aqui. Tô me olhando ainda? Oi? Tô me olhando ainda? Eu tô... Eu tô... Eles tão me olhando ainda? Tá cheio numa moto aí? Viu? Hum, hum. Descer pra ir mais nada. Só a moto que faz. Saiu? Um carro, dois carros, um amarelo, carroça. Cara, nem tô vendo. Tô mocado. Sussurrando é o amarelo, né? Tá ponta olhando, ninguém saiu. Quer tentar subir aí pra pítico? Já tô aqui. Na hora que eles mostrar, eu vou lá. Só não consigo ver se tem gente aqui. Calma aí, vou desligar rapidão. Pai, tranca teu aqui. Caraca, meu coração. Sério que ele não me viu? Sério que ele não me viu? É? É? Ó, cê tá vendo o tanque aqui? Tem um cara vindo aqui, tem um cara vindo aqui. Tá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL